Olá, olha eu aqui mais uma vez. Uma vez com você e o nosso programa Fisioforma diretamente do Casa Grande Hotel, infelizmente o nosso último programa aqui, mas é claro que está muito caprichado, muito lindo, para levar até você tudo sobre estética, saúde, bem-estar, então fica comigo, porque a partir de agora muitas informações para você. E aí 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 Estudos realizados em centros de pesquisa do mundo todo comprovam, atividade mais simples e fácil, caminhar é a mais eficiente para a gente perder gordura, emagrecer. Agora além de tudo, doutora Luciana, ainda deixa a gente com a perna mais bonita se for na areia da praia, né? Sem dúvida nenhuma, e principalmente as pessoas que vêm passar suas férias a beira mar ou que moram numa cidade praiana, pode intercalar o seu treino entre areia dura, areia fofa, caminhar na água, isso é extremamente eficiente e eficaz para você modelar o corpo. Você pode se exercitar por menos tempo, mas em terrenos que exigem mais de você, consequentemente você consegue modelar melhor o seu corpo, alcançar um objetivo mais rápido. Além disso, Lilian, você pode também fazer com que a sua atividade física ao chegar em casa se intensifique, você não para, você vai, faz uma caminhada na esteira, ou você continua se movimentando, tudo isso faz com que o seu metabolismo continue acelerado. Muito bom! Agora, tem pessoas que caminham frequentemente, seguem aí uma dieta saudável, conseguem emagrecer, mas aquela gordurinha, naquele lugarzinho que ela tanto deseja, ela não perde, como por exemplo, abdômen, culote, por que que isso acontece, doutora? Isso acontece porque esses são os locais que geneticamente a gente tem um acúmulo maior de gordura, que é o que o próprio nome diz, são as gorduras localizadas, são reservatórios que insistem em ficar, mesmo a gente fazendo uma alimentação balanceada, e fazendo uma atividade física. É aí que entra o tratamento estético, porque é nesse momento que os equipamentos de última geração e toda essa tecnologia que existe atualmente no mercado vai degradar e consumir esse reservatório de gordura que insiste em ficar, mesmo você fazendo todo esse esforço. Mesmo quem está com o peso ideal, consegue consumir essa gordura, inclusive, de forma até que ela não volte, essa destruída. Exatamente, porque hoje, com o avanço da tecnologia, ao contrário do que era antigamente, as células de gordura apenas murchavam. Atualmente, esses equipamentos que não possuem procedimentos sem vazios, mas são capazes, sim, de quebrar a célula de gordura, degradá-la e eliminá-la de vez, através do nosso sistema excretor. E a gente consegue logo esse resultado? Porque eu brinco aqui, a gente está correndo contra o tempo, né? O verão está chegando, todo mundo quer chegar linda. É isso mesmo, Lilia. E você pode, claro, ter uma alimentação saudável, fazer uma atividade física, mas os tratamentos estéticos, eles são indispensáveis para quem quer realmente ter um corpo modelado e as curvas perfeitas. Então tá, então conta pra gente, alguma recomendação final para quem quer apostar na caminhada na praia, quem vai viajar, de repente, olha... Claro! Você não se esqueça de usar o seu protetor solar, se você tiver uma pele bem branquinha e sensível, claro, o uso de um chapéu, boné, é indispensável. Beber água é imprescindível antes, durante e depois da atividade física. Agora, Lilia, algo muito importante é a respiração. Ela deve ser bem natural, o mais natural possível, de preferência, bem nasal. Às vezes as pessoas não dão tanta importância para a respiração, mas isso realmente faz a diferença. Muito bom! Tá aí a receita pra você, né? Além de estar com o peso ideal, acabar com a gordura localizada e levar uma vida saudável. Vamos unir, então, uma atividade física, tratamento estético, uma dieta balanceada. Lembrando que fazendo o seu tratamento com o método Fisioforma, você vai conquistar o corpo que você tanto deseja e vai ter um acompanhamento nutricional. Você vai mudar os seus hábitos de vez, ou seja, você vai emagrecer, vai perder a gordura localizada e vai manter. Isso que é o mais importante, né? Quem faz tratamento na Fisioforma adora, é muito mais feliz, porque afinal de contas, Fisioforma é estética de resultados. Olha só! Bom, eu escolhi a Fisioforma já por ser muito conhecida na cidade e também por causa da gravidez. Eu fiquei grávida, né? Não queria engordar muito, tinha toda... Já tenho uma genética com um pouco de problemas e... Então eu procurei a Fisioforma, fui muito bem atendida pela Luciana, me indicou para as nutricionistas e eu comecei a fazer o tratamento antes de ficar grávida, fiquei grávida e continuei o tratamento. Procurei a Fisioforma por todos os equipamentos que não tem igual na cidade. Então já sabe, só ligar na Fisioforma, escolha a unidade mais próxima a você, agende uma consulta e comece o seu tratamento personalizado. Atendimento, ó, classe A. Você vai ser muito bem tratada, vai amar, pode ter certeza. A gente já vai para o intervalo, mas antes eu quero falar aqui sobre os cosméticos Fisioforma. Uma maravilha, né gente? Afinal de contas, você sabe da qualidade de Fisioforma dos tratamentos. É claro que o Fisioforma é trazer o que há de melhor para você, tratando-se de cosméticos também. Carinho que se estende aí, que você pode ter na sua casa. Conta um pouquinho para a gente, doutora. Esse sabonete facial, ele possui água termal e vitamina E. Ao lavar o seu rosto, ele vai tratá-lo ao mesmo tempo. Liberando essas nano esferas de vitamina E, vai aumentar a imunidade da pele e tem um efeito antioxidante. Principalmente para as pessoas que estão agora se expondo ao sol e requerem um cuidado mais especial com a pele, Esse sabonete vem bem ao encontro disso. Vai ajudar você a manter uma pele sempre jovial e saudável. E esse outro sabonete corporal, ele tem uma fragrância maravilhosa que remete você realmente a momentos de prazer e relaxamento, Lilian. E ele possui um sistema massageador que ativa a microcirculação, porque ele possui a arnica, que é estimulante. E um outro ativo, que é a calêndula, que ele tem um efeito anti-inflamatório. Pra aquelas regiões, às vezes, de pelinho ou encravado, da nossa chamada foliculite, ele já ajuda nesse processo de cicatrização. E ele remove as células mortas também. Ai, meu Deus, tudo de bom, hein? Experimenta, depois você me conta. Vai virar fã, tenho certeza, não vai faltar mais na sua casa. E tá aí uma super dica de presente, viu? Fisioforma faz uma embalagem linda, faz um kit pra você levar pra pessoa que você tanto gosta. Você encontra esses cosméticos em todas as unidades Fisioforma, viu? Agora sim, a gente faz uma pausa, mas é bem rapidinha. Nem levanta daí, que ainda tem mais programa Fisioforma especial pra você. Já sou cliente, tô gostando muito dos tratamentos que eu tenho feito. Hoje em dia, é muito importante a gente se cuidar. Aqui, deu pra ver que na clínica, todo mundo tem extremo conhecimento daquilo que tá fazendo. Eu tô amando o tratamento. Tô sendo muito bom. Eu acho que caso que não tem mais jeito, eu acho que não existe. Eu acho que tem que ter uma determinação, tem que falar, tá, hoje eu quero, hoje eu posso. Então, vamos começar a buscar o que você quer pra se sentir melhor. Clicou, vendeu. O melhor site de compra e venda de veículos da região está cheio de novidades. Totalmente reformulado, com novas tecnologias. Mais fácil de anunciar, navegar e o melhor, totalmente gratuito. Isso mesmo, quer vender seu carro? Anuncie gratuitamente no Clicou, vendeu. E você que quer comprar, não saia de casa sem antes fazer uma busca no Clicou, vendeu. São milhares de opções. Fácil de vender, fácil de comprar. www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital. A Fisioforma está expandindo. Começamos a trabalhar no sistema de franquias. Então, você de Barretos, Araraquara, Leme, Sertãozinho, enfim, da região de Ribeirão Preto, já pode abrir uma unidade aí na sua cidade, para levar estética de resultados e mais qualidade de vida para todo canto do Brasil. Então, acesse o nosso site, que está aqui na sua tela, conheça mais sobre a Fisioforma, nossos produtos, nossos serviços e entre em contato conosco pelo e-mail franquia.fisioforma.com.br para fazer o seu cadastro. Não tem coisa melhor do que a sensação de liberdade. Isso, é claro, inclui ficar livre dos pelos. Vai viajar? Não precisa se preocupar em levar lâmina. Não precisa se preocupar em depilar antes. Tem um convite inesperado para a praia, piscina, um churrasco. Você está sempre pronto. Isso você consegue de que forma? Fazendo a sua depilação progressiva definitiva na Fisioforma. Doutora Luciana, a gente ouve falar que a luz intensa pulsada é realmente um aparelho diferenciado, mas existem vários tipos de luzes, vários aparelhos que levam esse nome. Mas eles não são todos iguais e vocês trouxeram o que há de melhor, não é? Isso mesmo. Nós tivemos o prazer em participar de toda a evolução do crescimento no método de depilação. Os primeiros equipamentos que surgiram no mercado foram através da luz do laser. Eram equipamentos que dispunham de uma alta intensidade e para nós que vivemos num país miscigenado, que nós temos uma grande miscigenação de raças, infelizmente tinham problemas de queimaduras, manchas e doía muito. Com o passar dos anos, houveram muitos investimentos nessa tecnologia e tudo como é bom teve que evoluir. Evoluiu e nós tivemos o prazer de acompanhar toda essa evolução. E surgiu a luz intensa pulsada, que agora com essa novidade da luz intensa pulsada SQ, é uma terminologia que faz toda a diferença, é possível em qualquer época do ano, em qualquer tom de pele, eliminar de vez os pelos que tanto te incomodam, além de tudo, tratar a pele manchada e tratar da foliculite. E é um procedimento, gente, praticamente indolor, que você pode realizar em qualquer parte do corpo. Então é muito seguro, com o número mais reduzido de sessões, você se vê livre desses pelos realmente que tanto nos incomodam, né? É, as mulheres procuram bastante, né? Mas eu sei que os homens também, né? Sim, sem dúvida nenhuma, os homens estão cada vez mais adeptos desse sistema de depilação, principalmente nessa região de delineamento de barba, costas, a barba realmente, propriamente dita, total, região de tórax. Eles querem realmente eliminar, porque hoje em dia há um culto ao corpo, os homens também querem eliminar os pelos, porque isso é uma questão também de higiene. Hoje eu acho que você se livrar disso de uma forma correta, esse procedimento já vai tratar das manchas, já vai eliminar aquela foliculite, aqueles pontinhos inflamatórios. Então os homens se sentem muito confortáveis, e principalmente porque não dói. Ah, nessa vida moderna, né? É praticidade, vai levantar pra trabalhar, você que coloca a camisa, gravata, o colarinho fica pegando, tem que fazer a barba sempre. Tá aí, né? A solução, depilação progressiva definitiva. Quem já fez super a prova, olha só. E vejo muita gente que sofre, né? Principalmente nessa região aqui, com o pelo encravado e fica aquela coisa feia. Eu acho que quem sofre com isso deveria obrigatoriamente fazer a depilação, porque é fantástico. Minha relação com a fisioforma começou quando eu fiquei sabendo que existia o aparelho de depilação. A partir daí eu comecei a frequentar, e realmente é um tratamento muito bacana, com resultados extremamente... É o que eu procurava, e o melhor, sem dor, né? Pra fazer sua depilação é muito simples. Basta ligar e reservar o seu horário na fisioforma. Bom, tô falando de sensação de liberdade, né? Então, lógico que eu lembrei aqui. Gente, quem não quer ficar livre da canga? Desfilar por aí sem vergonha, com total confiança? Pois é, pra isso você tem que estar de bem com o seu corpo. Se olhar no espelho e gostar daquilo que você tá vendo. Vamos dizer adeus à celulite? Tem solução sim na fisioforma. A doutora Thaisa conta pra gente. É nessa época do ano que a celulite acaba incomodando e muito a maioria das mulheres. Por quê? A gente quer aproveitar o sol, a praia, a piscina, o clube, e aqueles furos indesejáveis vão ficar à mostra, de modo que a gente acaba tentando esconder esses furos tão indesejáveis. Porém, existe solução se o seu caso é a celulite que tanto te incomoda. Lembrando que independente do tipo e do grau da celulite que você tenha, existe tratamento específico pra melhorar em até 80% esse quadro. Os procedimentos, eles conseguem destruir aqueles macronódulos que vão se juntando e deixando a pele com aquele aspecto casca de laranja. A partir do momento que identificamos qual é o tipo e o grau da sua celulite, vamos traçar uma conduta de tratamento específica pro seu caso. O que os métodos fazem? Eles normalmente têm correntes elétricas que conseguem vencer a resistência da pele e penetrarem até 4 cm pro interior do tecido, quebrando, de fato, aqueles nódulos mais profundos e mais evidentes. Mas também existem tecnologias que vão esmagar aqueles nódulos mais superficiais e já reorganizar as fibras de colágeno e elastina. Então, desde a primeira sessão, você já consegue observar a diferença na textura da sua pele. Ela fica com um aspecto mais liso. Então, de fato, desde a primeira, você já observa a diferença. Muitas vezes, durante todo o tratamento, a pele, a textura da pele vai modificando, porque a gente retira aquela estrutura que sustentava a pele. Então, muitas vezes, nós já temos que começar um tratamento específico pra tratar a flacidez de pele e a flacidez muscular. De que modo? Através de equipamentos que vão produzir uma eletroestimulação a nível muscular, contraindo até 95% das fibras, deixando a musculatura mesmo mais firme e ganhando um pouquinho de tônus. Já pra flacidez de pele, existem equipamentos que estimulam a produção de um novo colágeno. Então, a pele vai ficar mais firme e com mais elasticidade. Então, independente se você faz parte do grupo dos 95% das mulheres que já têm a celulite, pode ficar tranquila. A gente consegue amenizar e muito esse quadro que tanto incomoda e você consegue aproveitar todo o seu verão sem aqueles furos indesejáveis. Gente, vim aqui só pra trazer um super recado pra você. Olha, você que já tá pensando no Projeto Verão, a Fisioforma vai te ajudar de mais uma forma, sabe como? Com super descontos. Isso, só agora, durante novembro, preços realmente especiais. Eu nem vou te falar aqui, mas se você tava em dúvida em quando começar seu tratamento, te digo, a hora é agora, viu? Ligue, a gente só consulta e aproveita esse super preço. Sim, é verdade. Dá pra você esculpir o seu corpo sem cortes, sem perfurações. E você conversou com um dermatologista a respeito desse assunto, né, doutora Luciana? Exatamente, pra gente esclarecer, porque às vezes existem muitos mitos para serem desvendados. E as pessoas acham que é pra se obter realmente resultado, é necessário riscos, submeter a riscos e às vezes a cirurgias e perfurações. E nós trouxemos pra você um especialista para explicar pra vocês e esclarecer que com tecnologia moderna é possível sim você esculpir o seu corpo e de uma forma muito segura e sem dor. Muito bom, então vamos acompanhar, né? Bom, Lilia, estou aqui então com o doutor Alberto e ele vai nos explicar será que é possível nós esculpirmos o corpo sem procedimentos invasivos? E aí, doutor, é possível? Tudo bem, Luciana? Tudo bem. Lógico que é possível. Hoje a gente tem bastante tecnologia pra modelar o corpo. A lipoaspiração, que é um método tradicional, a gente deixa pra aquela paciente que realmente tem a disponibilidade de ficar fora de suas atividades diárias. Hoje, com a dermatologia, com a estética, a gente consegue modelar esse corpo sem necessidade de passar por uma cirurgia plástica. Agora, doutor, me esclarece uma novidade que o mundo da estética está recebendo agora, que é o laser pra tirar gordura localizada. Vamos esclarecer pras nossas telespectadoras, primeiramente, como funciona esta tecnologia. O laser, ele é um laser de iodo. Então, ele tem um comprimento de onda que vai atingir especificamente a gordura. Então, não tem risco de queimar a pele, te deixar com hematoma. Esse laser, ele vai agir só no tecido de gordura. Então, vai fazer a redução, vai abrir poros nesse tecido e fazer com que a gordura saia do tecido e seja absorvido e expelido pelo corpo sem problemas pra saúde. E ele dói, doutor? Não. Totalmente em dolor, um método bem tranquilo. A paciente vai pro consultório, faz a sessão, volta pra sua casa sem problema nenhum. E é possível perder quantos centímetros, aproximadamente, já na primeira sessão? Olha, na primeira sessão, a gente vê uma média de 2 a 3 centímetros. Mas eu sempre objetivo o tratamento por completo. Eu sempre explico pra paciente que o mais interessante é a gente ver o total da perda. Então, geralmente, 10% da circunferência abdominal. É o que a gente consegue. Agora, doutor, por que esse laser, por que a gente ouve falar em laser, nós logo imaginamos o procedimento sendo um procedimento ablativo, queimando a pele, fazendo todo aquele processo de remoção das células, por que que esse laser, especificamente, ele vai atingir a célula de gordura sem danificar esse tecido? Cada laser, ele tem um alvo. Existem lasers cujo alvo é a epiderme, que é a camada mais superficial da pele. Nesse caso, a epiderme, ela não é atingida por esse laser, por esse comprimento de onda. Então, esse laser, ele só vai pegar a parte da gordura, a parte mais superficial da pele e fica intacta. É um princípio do laser. Cada laser, ele tem um alvo. Então, ele não vai ser absorvido pela camada mais externa. Essa é a grande vantagem dos procedimentos realizados com laser, né, doutor? Porque ele consegue ser muito específico, muito direcionado pro objetivo, né? Isso. A gente sempre fala que ele é cromóforo específico. É. O que que é isso? Parece difícil, mas na verdade não é. Ele é simples, ele significa o quê? Que ele tem um alvo específico. Então, vai ter laser pra melanina, pra clareamento, vai ter laser pra rejuvenescimento, vai ter laser pra redução de gordura. Então, cada laser vai ter um objetivo final. O importante, meninas e meninos, é que existe tecnologia capaz, sim, de esculpir o seu corpo, como o doutor está esclarecendo aqui, sem a necessidade de você se submeter a procedimentos invasivos, a perfurações e procedimentos que oferecem risco, né, doutor? Afinal de contas, nós vivemos num país tropical, estamos numa das grandes épocas do ano, que é a primavera, verão, e todo mundo quer curtir a praia, a piscina, sem ter aquele período de downtime, né? Não precisa falar pro marido, pra esposa. Você conta pra ninguém, você vai lá, nem pra sua amiga, tá? Você tira gordura, chega, faz um sucesso, né, doutor? Na praia, arrasa, né? Arrasa, arrasa. Hoje a gente tem que ter tecnologia pra fazer bastante coisa. É isso mesmo. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado a você. Não pensa que acabou não, ainda tem mais programa Fisioforma, já volto. Clicou, vendeu. O melhor site de compra e venda de veículos da região está cheio de novidades. Totalmente reformulado, com novas tecnologias, mais fácil de anunciar, navegar e o melhor, totalmente gratuito. Isso mesmo, quer vender seu carro? Anuncie gratuitamente no Clicou, vendeu. E você que quer comprar, não saia de casa sem antes fazer uma busca no Clicou, vendeu. São milhares de opções. Fácil de vender, fácil de comprar. www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital. E é claro que nesse programa você também participa com a gente. Esse é o nosso espaço. Você manda sua dúvida sobre estética e a gente responde pra você. O endereço, anota aí, fisioforma, arroba fisioforma.com.br. Quem escreveu pra gente hoje foi um homem, olha só, o Tiago de Barretos. Ele diz o seguinte. Tenho receio em fazer limpeza de pele, pois a minha é muito sensível. Gostaria de saber qual é o tratamento ideal em eliminar cravinhos e também pra amenizar as cicatrizes de acne. Hoje evoluiu até isso, né? Evoluiu sim. A limpeza de pele agora, Tiago, você pode fazer através do sistema ultrassônico, que é um equipamento que emite uma onda que remove os cravos até os mais profundos e praticamente não há uma necessidade de você fazer uma extração manual, preservando a integridade da sua pele. E para cicatrizes de acne que você apresenta, existe um procedimento chamado laser fracionado associado ao Crystal Clear e a outra ponteira super nova chamada Fractora. Esta união de tecnologias possibilita o estímulo de um novo colágeno, uma nova elastina e o preenchimento desses sucos. Então você consegue sim, com procedimentos que não são invasivos, recuperar a sua pele e deixar essas cicatrizes mais suaves e superficiais, minimizando-as muito. Você consegue realmente uma pele muito mais bonita, muito mais saudável e com as cicatrizes bem suavizadas. Que delícia, muito bom. Agora vale a pena eu falar que essa limpeza de pele ultrassônica, Thiago, não dói nada. Os homens estão amando. Eu sempre vejo os homens na Fisioforma atrás dessa limpeza de pele. Então faz que você vai amar realmente. Esse foi o nosso programa Fisioforma. Semana que vem tem mais para você. Muito obrigada às nossas parceiras. A Pamela Zanandré Aquino Investe, a Branca Inverso, a Morilha, SJ Vinholes, a equipe do Salão Silhueta e toda a equipe aqui do Casa Grande Hotel que nos recebeu também durante todo esse tempo. Um grande beijo a todos vocês, gente. Muito obrigada pelo carinho. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você dorme e acorda com você Fisioforma sempre com você Porque Você vive dentro do seu corpo Cuide dele e ele de você Vocês nascerão um pro outro Fisioforma Fisioforma